Olha a TVR aí, gente! Terça-feira de carnaval no Ipanema Clube E nós estamos aqui pra mostrar pra todos o que vai acontecer Tem até concurso de fantasia hoje Nós estamos aqui agora com o Paulo Sérgio de Souza Nogueira Futuro presidente do Ipanema Clube Boa noite, Paulo, tudo bem? Boa noite Qual é a sua expectativa sendo o futuro presidente do Ipanema Clube? Bem, o futuro presidente é presunção demais Ainda teremos um processo de eleição no clube O grupo que está hoje na administração do Ipanema Se reuniu e sugeriu o meu nome Mas ainda existe o processo de eleição Então eu não gostaria de dizer futuro presidente Antes do processo de eleição Mesmo porque pode também ter outras pessoas interessadas E nós sabemos que no clube temos bastante pessoas Com condição e capacidade para administrar o clube E se vier pessoas que participem desse clube também Eu participarei da disputa Agora, se não houver um outro concorrente E eventualmente eu seja presidente Aí sim, procurei trabalhar da mesma maneira como a gente vem fazendo até aqui Com seriedade Com certa dose de ousadia em alguns procedimentos Mas é melhor deixar para o ponto certo, na hora certa Você pretende então dar continuidade ao que já está acontecendo ao clube? É isso que eu entendo? Quando você for eleito Eu acredito que seja Se for chapa única, o processo é por aclamação mesmo Mas como nós estamos no período de apresentação de chapas Poderá surgir outra chapa Que no seu direito de concorrer Legitimamente no seu direito de concorrer Por isso que eu não quero antecipar, dizer nada Porém, se for o que está se prevendo ser De não haver outra chapa E a chapa que eu sou candidato Eu pretendo, pela experiência dos quatro anos De vice-presidente do doutorênio Em que atuei junto com ele Na administração Principalmente na parte de manutenção do clube Na parte das obras Eu pretendo dar uma continuidade no processo de administração do doutorênio Obviamente que cada pessoa tem a sua forma de ver O momento, são momentos diferentes Que nós fazemos no país A gente tem que entender isso As pessoas mudam É uma nova administração Com uma visão Diferente Porém, com o mesmo espírito O espírito continua o mesmo De procurar integrar o clube Procurar Diminuir todas as decisões possíveis Que as pessoas tenham aqui um lugar de convívio De bem-estar Não só os sócios Os funcionários Que todos estejam aqui sempre Bem acolhidos Principalmente a imprensa A imprensa como sempre A imprensa que divulga A imprensa que eleva o nome do clube E obviamente que o clube terá todas as portas abertas para a imprensa Como para todo mundo que quiser frequentar ou conhecer o clube E ver da sua grandiosidade Nós estamos com portas abertas Eu estou com os dois premiados no clube Ipanema Adriano Adriano Na escola de samba 28 E Rose Carriel Também destaque na escola 28 Eu já conversei com o Drico no carnaval Então vou conversar com a Rose Rose Mais um ano Ganhando o concurso de fantasia Ai sim Eu fico muito elogiada De estar aqui Representando o 28 de setembro Que é minha escola preferida Que eu amo muito E eu venho aqui com todo prazer Para destilar aqui também a fantasia Com que eu destilei na avenida E isso para mim é muito gratificante Isso é muito bom E a nossa escola de samba está entrando Está entrando agora Para todo mundo ouvir samba 28 de setembro com vocês no meio do salão Obrigada Eu estou aqui agora com Regina Presidente da escola de samba 28 de setembro Regina O que é para você o carnaval? É minha vida É maravilhoso Eu cresci E vivo o carnaval 28 de setembro É muita luta Bastante Esse ano Tivemos dificuldades Mas a gente conseguiu mostrar Um belo carnaval na avenida O ano que vem 2018 O carnaval vai vir com tudo 28 vai vir com tudo No carnaval Com certeza Vamos mostrar o melhor da 28 Como todos os anos Patrícia Eu sei que você é carnavalesca O que foi para você desfilar em São Paulo? Foi uma delícia Esse é o segundo ano que a gente desfila O grupo de Zorocaba E nós estamos felizes Acabamos ganhando o quinto lugar Que para nós está valendo como um primeiro Porque foi uma luta Para poder pôr o carnaval na rua esse ano Eu ainda vou sentir essa sensação Para você Você sentiu Porque eu adoro Você sabe disso E o que é para você Que eu sei que você é 28? Escuta essa bateria Arrepiada Completamente arrepiada Olha aqui As duas É emoção É a pura emoção É da nossa cidade Escola de Samba Que continua sempre dando o seu melhor Eu continuo vibrando muito Carnaval de rua não pode morrer em Sorocaba De maneira nenhuma Ele nunca vai morrer Porque sempre alguém vai retomar E vai fazer um grande carnaval Eu estou aqui Com um casal Com uma fantasia Filhos de Gandhi Eu vou perguntar para eles O porquê desse nome Mas eu acho que eu tenho uma noção Que eles devem ter desfilado Em alguma escola de Samba Por que o nome Filhos de Gandhi? A ala que nós desfilamos Unidos do Peruche Em São Paulo Que era sobre Salvador E tinha a ala Filhos de Gandhi Você de Sorocaba mesmo? Sou de Sorocaba E desfilou que E quando? Sábado ou domingo? No sábado E hoje na apuração Nós tivemos nota 10 Na alegoria Na harmonia Na evolução Foi muito bom Marco Qual é a sensação de desfilar No Sambódromo de São Paulo? A sensação é inacreditável Tem uma linha amarela Que demarca quando começa o desfile Quando você passa aquela linha Parece que você está em transe E tudo acontece muito naturalmente Mas é muito divertido É muito gostoso Foram só vocês dois Daqui do Sorocaba Ou era um grupo? Do Sorocaba Fomos só nós dois Mas a gente encontrou uma ala Muito Muito cativante com a gente Que recebeu a gente Braços abertos Eram mais de 100 vidros gigantes Ali que estavam desfilando O nosso carnaval chegou ao fim Terça-feira de carnaval Acaba tudo Nós estivemos nos principais eventos Da região Estivemos desde feijoada E encerrando o carnaval No Ipanema Clube Na terça-feira de carnaval Com concurso de fantasia Nós estaremos aqui O ano que vem Com mais um carnaval da região Porque carnaval é na TVR Música 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 Olha a TVR aí, gente! Música Música